Galera, vamos embora Bom dia, bom dia, bom dia Terça-feira, 29 do 6 Terça-feira, 29 do 6 São 3 horas e 47 minutos E aí, nego, beleza? Bom dia Tudo bem? Tem chuvinho aí pra atrapalhar, né, velho? Obrigado, trabalhar com chuva, né, mano? Boa Valeu, mestre Aí eu espero o sinal pra descer da balança, né? Quando toco a campainha, eu desço, né? Valeu, obrigado Galera, vamos nessa Margem direita Vamos efetuar o nosso carregamento aí Tá frio, chovendo São 3 horas e 48 minutos Terça-feira 29 do 6 Vamos nessa Tocou a campainha, vou descer aqui Não sei onde que tá o container Não tem ninguém pra falar aqui Vou dar o balão e aguardar ali na... Vou dar o balão e vou guardar ali Vou posicionar ali, galera Já volto aí Já volto aí Já volto aí Já volto aí Tá frio, tá frio, tchau? Tá frio, tá frio... Tocou a botão... Tocou a botão... Tocou a botão e o tal... Tchau, tchau. 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 Galera chegando no finalzinho da rodovinha Anchieta. 20 para as 7. Trânsitozinho já pegando. 20 para as 7. Clareando. Vamos chegar antes do horário aí, né? 8 horas. Tchau, tchau. Tem que arrumar um lugarzinho para dar uma encostada ainda aí. Vamos nessa. Chegando em São Paulo. Galera, já entramos. Estamos aqui dentro do armazém. Ainda ficamos meia hora parado ali na Presidente Wilson. O Diego encostou ali à frente. Eu encostei aqui. O pessoal está pegando a documentação. E vamos aguardar eles começarem a desova. Beleza? São 7 horas e 40 minutos. Já estamos no cliente. Graças a Deus. No Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus vai dar fogo para você. Para você. Para você, sabe não rodar o seu caminho. Você não vai rodar o contendo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Galera, finalizou, vamos embora São 10 para as 11 Demorou um pouquinho, mas faz parte Aqui é um local que descarrega rápido e hoje demorou um pouco Vamos embora, vou fazer umas imagens aí retornando E vou fazer a devolução ainda hoje Vamos entregar hoje esse contâneo e ficar livre Vamos embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, chegamos Graças a Deus Graças a Deus Olha a lagoa que tá isso aqui Transtec Guarujá Bora Entregar o vaziozinho Pra casa recolher, tá frio hein Pensa no frio Galera, vamos embora Vistoriou Trouxe até o registro Foi conferido as informações Autorizado E agora Tirar a latinha de cima Vamos embora Beleza nego, bom dia Valeu Chefe, você vai te carregar No final da rua aqui A última filha do lado de cá Pode fazer a volta e virar de frente pra cá Valeu E pra ficar na última pilha Do lado esquerdo eu faço a volta e fico virado pra saída Vamos embora Vamos posicionar lá Vamos embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, galera? Inscreva-se no canal, deixe seu like ou seu dislike. Porto de Santos, transporte de Contânia. Estamos por aqui. Beleza? Um abraço.